Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da StartDev E hoje nós vamos ver como enviar e-mail através do Node Utilizando o NodeMailer, ok? Então fica comigo nesse vídeo se você quer aprender Enviar e-mail utilizando o Node com o NodeMailer, ok? Mas antes se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho aí para receber as notificações E deixe o seu like nesse vídeo para estar ajudando a gente E qualquer sugestão que você tiver, qualquer coisa Deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou estar te ajudando, tá certo? E segue a gente aqui nas nossas redes sociais, beleza? Então vamos lá, vamos aprender como mandar e-mail Ok galera, então eu vou criar um projeto aqui do zero Ok, então a gente vai fazer aqui bem rapidinho Vou construir uma API O intuito aqui não é falar de API, de Node, nem nada Eu mostrar para vocês o NodeMailer, como que a gente manda, ok? Então vou iniciar aqui o nosso package, ok? Já vou instalar aqui o que a gente precisa Então nesse caso aqui eu vou precisar só do Express mesmo Ok, instalação feita Vou criar aqui um arquivo index.js E aí vamos configurar aqui o nosso A nossa API, ok? Então começo importando o Express Já faço aqui o app Maravilha E faço aqui o app listing Vou rodar aqui na porta 3002 mesmo Eu já tenho um projeto nesse momento rodando Na porta 3000 e na porta 3001 Então vou rodar na porta 3002 Você pode colocar o que você quiser aí, tá? Beleza? Maravilha Então API iniciada, né? A gente pode testar aqui rodando o próprio Node Ok? Então podem ver aqui, projeto rodando Maravilha Ok? Show! Então vamos falar aqui do NodeMailer Vou acessar o site, tá? Você pode acessar aí, ó Ele é um pacote, tá? Do Node Então você consegue instalar ele através aí do NPM Ok? Então ele é o Node Package Manager E aqui tem toda a documentação Novamente, documentação é o melhor lugar Para se aprender determinada tecnologia Então vai lá na documentação Lá é o melhor lugar para você aprender as coisas E aqui mostra, enfim, né? Tudo o que você precisa Mas claro, né? Eu não vou ler documentação aqui com você Então eu vou te mostrar Já li a documentação, né? Já fiz esse papel para você E vou te mostrar na prática aqui Como é que funciona Ok? Para começar Nós vamos instalar ele Ok? Então eu vou fazer a instalação do pacote Também Já vou Importar ele aqui Beleza Está instalado E para a gente Disparar um e-mail A gente precisa fazer a configuração Onde nós vamos colocar os dados do nosso e-mail Tá? Então eu vou fazer o seguinte Primeira coisa que a gente precisa fazer Eu vou criar aqui a parte de configuração Tá? Então eu vou chamar isso aqui de SMTP Ok? Que é um protocolo aí de e-mail Tá? E aí eu vou chamar o NodeMailer Tá? E aí a gente vai criar aqui Um transporte Ok? E é esse cara Que nós vamos configurar E aqui a gente precisa passar Alguns parâmetros A gente precisa passar o nosso host Ok? Já vou falar dele A gente precisa passar a porta Beleza? Nós precisamos também Passar o tipo da segurança Show? E precisamos passar a autenticação E dentro da autenticação Nós temos aqui O usuário E a senha Ok? Bom Primeiro o host Eu tenho quase certeza Que se você está assistindo Esse vídeo E for fazer isso aqui Você vai tentar Através do Gmail Né? Então a gente pode pegar Por exemplo As configurações Do Gmail aqui Para funcionar Então Vou pesquisar aqui no Google A parte de SMTP Deixa eu ver aqui onde ele mostra Fechei sem querer aqui Host SMTP Gmail Acho que ele vai mostrar aqui para a gente Pode ser aqui mesmo Ó Então aqui nós temos Né? A configuração É um site da Hostinger Aqui Mas não tem problema Então o nosso host No caso Se você for utilizar O Gmail É esse cara aqui SMTP .gmail.com Então É ele Que nós vamos colocar aqui Beleza? No caso da porta A porta SMTP Ela roda na porta 587 Então Vamos colocar A nossa porta aqui Ok? E o tipo de segurança É para a gente dizer Se vai usar o TLS Barra SSL Né? Que é uma criptografia Então tem que verificar aí Conforme O seu provedor de e-mail Tá? Então eu vou colocar aqui Por exemplo True Ok? E aí entra aqui A parte de autenticação A parte de autenticação Nada mais é que O seu e-mail E a sua senha Então você vai colocar aqui O seu e-mail Tá? Nesse caso aqui É Gmail, né? Então A gente está utilizando Gmail E aqui Você vai colocar A senha Do seu e-mail Claro que esse e-mail Aqui não existe, né? Estou só simulando E não é essa senha aqui Se o e-mail existir Provavelmente não é essa senha Mas claro que eu não vou colocar As configurações Do meu e-mail aqui, né? Então Tem a senha e tudo mais Então aqui Eu vou criar, tá? Vou te mostrar como faz Só que eu não vou de fato Disparar isso aqui, tá? Por que eu não vou disparar? Porque se não Teria que colocar Minha senha aqui E aí Iria aparecer pra você Eu teria que borrar Minha senha aqui E não é interessante Fazer isso, tá bom? Então cria a configuração aí Né? Não tem segredo nenhum Se você está utilizando Algum outro provedor De e-mail Aí essas configurações De porta SMTP Se vai usar Segurança ou não Aí você tem que pesquisar No seu provedor, né? Então Não tem como eu Trazer aqui Todos os provedores De e-mail Então eu estou dando Um exemplo do gmail Porque eu acredito Que a maioria Pelo menos vai fazer Um teste no gmail, tá? Presta bastante atenção, gente Porque Às vezes Você tenta colocar aqui A segurança como ativada Não vai Então às vezes Você troca pra falso Faz alguns testes aí Tá? Dependendo do seu provedor Então às vezes Você precisa ir mudando Tá? Então troca Segurança Enfim Beleza? E aí depois Que a gente fez isso aqui Nós precisamos Configurar O nosso e-mail Essa configuração Que a gente fez É a configuração Do e-mail Que nós vamos usar Pra disparar Os nossos e-mails Tá certo? Cuida Pelo seguinte, tá? Todo provedor De e-mail Tem um limite De envio Então você tem que cuidar, né? Se você está de fato Aí construindo um sistema E usar o gmail Por exemplo Pra disparar e-mails Em massa Provavelmente Você vai ser bloqueado Ok? Então tem que cuidar Que ele tem o limite Pra não gerar spam E tudo mais Porque o objetivo Do gmail Não é disparar e-mails Em massa, né? É você enviar E receber Poucas quantidades De e-mail Assim simultaneamente, né? Se você tentar Disparar aí Mil e-mails De uma vez só Provavelmente Você vai ter problema E aí Os outros provedores Você tem que pesquisar Realmente Como que funciona Ok? Agora nós vamos fazer A configuração As informações Do e-mail mesmo Que nós vamos mandar Tá? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou criar aqui Um config e-mail Tá? Esse config e-mail Tem que ter As seguintes informações Pra quem nós vamos enviar Ok? É... Então Aqui na verdade É De quem É... O e-mail Que a gente vai utilizar Tá? De quem está saindo E aqui é pra quem Nós vamos enviar Ok? E aí nós Nós temos aqui Ó O assunto Do e-mail E por último O html Que a gente quer mandar Ok? Então Qual é o e-mail Que nós estamos usando Nesse caso É o mesmo e-mail aqui Que a gente fez a configuração Aqui em cima Ok? Para quem você quer enviar Aí Você coloca aqui Pra quem você quer Tá enviando Esse e-mail Então vamos supor Aqui que eu vou mandar Pra rafael Arroba E-mail Ponto com Tá? Vou mandar Pra esse cara Aqui Aqui você coloca O assunto Né? Então por exemplo É... Vídeo de como Se você está Gostando do vídeo A gente pode colocar Aqui ó Um strong Fechar O strong Opa E aqui em negrito Deixe seu like Ok? Então aqui dentro Você pode colocar HTML Pode colocar Imagem Pode colocar O que você quiser No formato De HTML Mesmo Beleza? Então configuramos Qual e-mail Nós vamos utilizar Configuramos As informações Do que nós vamos enviar Então pra quem O assunto E o HTML Agora A gente vai de fato Disparar isso aqui Ok? Então O que a gente faz? Nós vamos fazer aqui Uma nova Promise Ok? E essa Promise Nós vamos Ter ela aqui Ok? Eu não vou explicar O que é Promise Aqui Não é o objetivo Do vídeo Tá? Então vamos Focar aqui E aí eu vou chamar A configuração SMTP Que é os dados Do nosso e-mail Ok? Vou chamar A função Send e-mail Do node e-mail Então nós vamos Enviar O e-mail Pra quem você Quer enviar E aí a gente Passa o config e-mail Aqui Tá? Que aqui já tá Os nossos dados Você também poderia Ah eu não quero Criar isso aqui Você poderia Colocar Né? Esses dados Aqui dentro Então o from E tudo mais Tá? Mas Vamos deixar Isso aqui Separados Beleza? E aqui a gente Vai verificar Né? Se isso aqui Deu certo Se isso aqui Deu errado Enfim Ok? Caso isso aqui Dê certo Então nós vamos Chamar o SMTP E nós vamos Fechar Essa nossa Conexão aqui Ok? E aí nós vamos Retornar A nossa promise Show E aí caso Isso aqui Dê um erro Nós vamos Captar o nosso erro Por exemplo Você pode Dar um console Né? Um console Log no erro Aí pra você Ler o que está Acontecendo Fica aí A seu critério Ok? E aí você Fecha também A nossa conexão Então vou fechar Aqui A conexão Do SMTP E aí a gente Retorna O nosso erro Aqui Beleza? Então isso aqui Basicamente é o que você Precisa pra enviar e-mail Se eu executar Essa API Aqui agora Provavelmente vai Dar um erro Porque as informações Do e-mail Que eu estou Colocando aqui Não existem Tá? Mas eu posso Opa Posso rodar aqui Tá? Deu um erro Né? Claro Então ele Deu um erro Aqui de SSL Enfim Tá? Então esse erro Aqui é porque Os dados Que eu estou Colocando aqui Não são verdadeiros Ou estão Incorretos Não sei se existe Um e-mail Chamado E-mail Arroba Gmail.com Se existir Não é essa senha E não deve ser Essas configurações Aqui Beleza? Rafael Ok Você fez aí Tudo isso Mas Numa API real Como é que eu faço? Cara Muito simples Né? Você pode fazer Essa configuração Aqui Ok Aqui mesmo Por exemplo No seu arquivo Principal E aí você pode Criar uma função Em algum lugar Aqui do teu sistema Por exemplo Uma função Que envia Um e-mail Ok E aí essa função Você Chama Esse cara Aqui Ok Então Basta Você ter Essas duas configurações E aí você pode Criar uma função Que vai Retornar Vai ter uma Promise E vai fazer Isso aqui Esses arquivos Essa parte De configuração Você pode Criar aqui Por exemplo Novo arquivo Configs E-mail Por exemplo E jogar Isso ali Dentro Aí fica Seu critério Fica aí Do jeito Que você Gosta Do jeito Que você Quer Manter A estrutura Aí Tá bom O que você Precisa É Esses dados Aqui Tá bom Então Novamente Eu não vou Enviar Não vou colocar Os meus dados Aqui do meu e-mail Mas faça aí Que vai dar certo Qualquer dúvida Que você tiver Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu vou estar Te ajudando Com o maior prazer Tá bom Então Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha Gostado desse vídeo Novamente Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Deixe seu like E segue a gente aqui Nas nossas redes sociais Tá bom Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima